Olá, gente! Tudo bem com vocês? Gente, olha só o que nasceu no pé da minha Coromandel. Gente, eu fiquei abismada e vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Gente, olha que coisa mais linda o meu Coromandel, né? Eu gosto muito e tenho bastante dessas plantas Coromandel. Gente, mas vocês não fazem ideia do que nasceu. Olha só, esse pé de pimenta. Eu acho que é pimenta, né, gente? Isso aqui, eu acho que é pimenta. Aí, aqui também, olha essa mudinha que eu fiz de Coromandel. Também nasceu esse outro pé de pimenta, olha só. Que coisa, né? Que mistério da natureza. Muito lindo mesmo, né, gente? Aí, aqui, eu já tirei as mudas de Coromandel. Aí, deixei só o pezinho de pimenta, porque eu acho que é pimenta, né? Vou ver o que é que vai dar. E vou passar para vocês, vou acompanhar, deixando acompanhando com vocês. Hoje é o quê? Hoje é dia 3 de 2022. Terceiro dia do ano. Aí, eu vou mostrar para vocês. Já limpei. Agora, eu vou limpar isso aqui, ó. E vou deixar só esse pezinho que nasceu aqui. Que eu acho que é de pimenta, gente. Olha só, gente, o resultado. Olha o que nasceu. No meu pé de Coromandel. Como vocês vão ver no começo do vídeo, aí eu fico acompanhando, né? O que era que ia ser. Gente, não é que foi pimenta? E é pimenta, ó. Pimenta de cheiro. Olha que coisa mais linda, gente. Ó, como eu falei para vocês, eu tirei a muda de Coromandel daqui, ó. Tá vendo? E deixei só ela com pimenta, com o pé da pimenta que nasceu, por acaso, né? E aqui também. Aí, eu resolvi deixar a minha Coromandel no mesmo lugar com o pezinho da pimenta. Agora, gente, eu vou colher, ó, essas pimentinhas, que é pimenta de cheiro. Ó, gente, que coisa mais linda. Eita, caiu aqui. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha só, gente, que coisa mais linda. Ó. Ó, gente, que coisa mais linda é a pimenta. Pimenta de cheiro. Também chama dedo de moça. Mas aqui no Nordeste é mais conhecida como pimenta de cheiro. Pimenta faz muito bem para a saúde, né, gente? Principalmente para a pessoa ficar com bom humor, sorridente, feliz. Dizem que quem come pimenta tem mais chance de ter um bom humor dia a dia, muito bom, muito bom, sem ser, sem ficar mal-humorada. Dizem que pimenta traz muita felicidade, deixa as pessoas muito, é, muito felizes. Gente, quem quiser me ajudar a ir com a manutenção do canal, para eu fazer mais vídeo, para vocês, assim, de... É, caiu aqui a pimenta. Mostrar mais Maceió para vocês, a Lagoa, muito ponto turístico. E também o interior. E tudo isso é curso, né, gente? Gente, aí eu estou, eu não estou com muitas condições agora de fazer vídeo viajando para vocês, mostrando outras coisas, porque a situação está difícil, né? Aí eu estou pedindo a vocês, quem quiser ajudar o canal, quem se tiver vontade no seu coração de ajudar o canal a crescer, para eu fazer mais vídeo fora, mostrando para vocês, para a linda maravilhosa do meu estado. Vai aí na descrição, gente, do vídeo, e tem o meu pix, não custa nada, quem quiser me ajudar de coração, não importa a quantia. Aí eu vou juntando, até dar o dinheiro da passagem para alguma praia linda que tem aqui no meu estado, porque tem muitas, né, gente? Que vocês sabem. Também quem quiser conhecer qualquer lugar, só é fazer o quê? E na descrição, e nos comentários, e dizer, Débora, eu quero conhecer tal lugar em Maceió, tal praia. Aí eu vou para vocês. Eu vou e faço um vídeo para vocês maravilhosos. Mas com isso, né, gente, eu tenho que ter uma pequena ajuda de curso, não é verdade? Mas só quem Deus tocar no seu coração. Não importa a quantia, só é você mandar, tá bom? Que eu faço cada vídeo maravilhoso, mostrando aqui as praias do meu estado para vocês. Muitos lugares maravilhosos. Olha, gente, ainda tem essa aqui, tá vendo, ó? E tem essa aqui, eita, caiu sem querer. Pronto. Gente, olha que coisa linda, ainda tá carregando, ó. Dizem que para de pimenta, ele sobrevive até um ano, né, gente? Carregando. Ó, ainda tem essas aqui, tá vendo? Muito lindo. Ó o Coramandre. Também tá muito lindo. Ó. Essa aqui ainda tem essa aqui. Ainda tá nascendo, ó. Tá vendo? Alguns brotinhos, olha aqui, ó. No meio. E aqui ainda tem essa aqui. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Quem não for inscrito, se inscreve, gente, vocês vão amar. Vão lá na minha playlist. Tem muito vídeo legal, muitas praias maravilhosas. Muito ponto turístico aqui de Maceió. E como vocês sabem, meu canal é diversificado. Eu abordo várias coisas, principalmente ervas da natureza, plantas, que eu gosto muito. Eu amo os animais. Eu adoro, 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 adoro. Olha só. Que coisa mais linda. Olha só, gente. Que vida. Ó, que coisa linda essas pimentas. Gente, vou ficando por aqui. Quem gostou, deixa o seu joinha. E beijo no coração. E beijo no coração. E beijo no coração.